Asa branca em duetos no acordeon, sol maior, ritmo de baião. Então, sol maior nos baixos, sol, dó e ré apenas. Tô colocando todos com sétima, vai ficar bonito, em um formato mais simples do baião. Em duetos no teclado. Vamos começar da introdução. O que eu fiz? Sol maior o tempo todo. Entrei no ré junto com lá e dó aqui. Voltei pra sol. Então essa é a introdução. Vamos pra parte cantada já, a melodia, ó. Cantando no teclado. Sol nos baixos. Entrei em dó. Volta pra sol. Vai pra ré. Volta pra sol. Vamos ficar em sol agora um tempo. Cai pra dó. Subiu em ré. Voltei pra sol. Vai repetir. Sol. Dó. Ré. Beleza. Vou tocar aqui a música toda pra você ver. Mas se você quiser acompanhar a bacharia, em vez de decorar, você lê, pode acessar a cifra dessa música e vai estar lá bem facinho pra você, tá bom? O G é o sol maior. O D é um ré maior. E o C é um dó. Vamos lá? Vamos lá? E o C é um dó. E o C é um dó. Então essa aqui é a asa branca Simplificadinha No sol maior, no baião Feito na sanfona com as duas mãos Qualquer dúvida é só chamar Tá legal? Se inscreve aqui nesse canal Deixa um joinha nesse vídeo E qualquer coisa é só chamar aí nos comentários Um abraço